Olá, pessoal! Seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal Total Baby TV. E no vídeo de hoje, eu vou abrir um pouco da minha intimidade e mostrar os itens que eu uso com a Luísa aqui em casa. Vamos lá? Começando aqui pela cômoda, pela área do trocador. Eu uso o trocador americano, que é o trocador que vai ter a aba nas laterais. Então, quando o bebê está deitado, mesmo se ele role um pouquinho, a aba vai segurar o bebê. Então, eu uso até hoje, a Luísa ainda usa a fralda, então eu ainda troco ela aqui no trocador. Aí, outro item que a gente usa bastante, inclusive é um item que o meu marido acha indispensável, é a espátula para pomada. Então, quando a criança está deitada, você põe a pomada na espátula e passa no bumbum da criança. Então, é um item que é super higiênico, porque você não tem contato, você não passa a sua mão diretamente. É um item bem higiênico para usar. Outro item que eu sempre deixo aqui no quarto da Luísa é essa tomadinha, que é uma iluminação de tomada. Então, se eu precisar fazer alguma coisa aqui no quarto, sem acender a luz, eu uso essa tomadinha. Então, sempre fica aqui na tomada. Então, ao anoitecer, ela acende sozinha. E quando clareia, ela também apaga sozinha. Então, é um item que eu deixo sempre plugado na tomada. Aqui em cima do nicho, perto do trocador, eu deixo essas duas luminárias. Inclusive, essa é a do vídeo anterior. Porque quando eu estou trocando ela, alguma coisa de madrugada, sempre vai ter uma luz baixinha em cima do trocador para eu fazer a troca, sem ter que ligar uma luz e, às vezes, despertar ela do sono. Outro item que, para mim, na área do trocador é indispensável, é o lixo mágico. Então, ele é um lixo anti-odor, que ele vai servir para 20 fraldas, até 20 fraldas. E você pode usar sacos convencionais nele. Isso que é o diferencial e muito bacana. Então, se eu tiver um saco do supermercado, eu consigo usar nele aqui dentro. Então, ele é um lixo que você vai jogar a fralda, vai passar a alavanca, abaixar a alavanca e subir de novo. E a fralda cai no compartimento e aqui ele veda totalmente o cheiro. Inclusive, eu fico de sexta até domingo usando lixo, sem trocar de saco. E, assim, segura super o cheiro. Um item que a gente tem aqui debaixo da pia, que eu uso para as viagens, é a banheira Stoke dobrável. Então, ela é super fácil de levar para as viagens e também guardar. Então, é o item que eu levo para todas as minhas viagens com ela, a gente leva. É uma banheira que vai de RN até 4 anos. E aqui na área do box, a gente tem a banheira média da Baby Peel. Então, é uma banheira dobrável e que vai até 10 anos. E um brinquedinho que ela ama é essa torneirinha da Yokido. E aqui na parte da pia, tem a colher de silicone da Marcos & Marcos, que eu uso para dar os remédios da Luísa. Usei na introdução alimentar dela e agora passou para os remédios. Então, é uma colherzinha super mole e tudo, que é super fácil dar remédio também. E esses são alguns itens. que eu uso aqui no quarto da Luísa. Ficou interessado em algum desses produtos? A gente vai colocar na descrição desse vídeo uma lista completa de cada item que eu falei aqui. E todos esses itens estão à venda no nosso site totalbabystore.com.br. E se você gostou desse vídeo, dê seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos. Tchau, até o próximo vídeo! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto